Amores de Ovidio, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 2. Este é mais um livro que eu compus, eu, que nasci nas terras úmidas dos pelígnos. Eu, o famoso nazão, poeta de indecências, que experimentei. Também este o amor ordenou. Fora daqui, mulheres cisudas. Não só és público afeiçoado a cantos de doçura. Leia-me a donzela que não se mantém fria diante da beleza do noivo, e o jovem sem experiência tocado de amor desconhecido. E que algum jovem, ferido das mesmas setas com que eu sou, agora, ferido, reconheça sinais que denunciam as chamas que a ele o consomem. E diga, largo tempo, com espanto, que indícios ensinaram este poeta a compor as minhas desgraças. Ousei eu, bem me lembro, cantar as guerras dos céus e o gigante dos sem-braços, Giges, e tinha inspiração bastante, quando a terra desencadeou a sua terrível vingança e no Olimpo se ergueram. As alturas do oce lançaram, escarpa baixo, Pelion. Em minhas mãos eu tinha as nuvens e, com Júpiter, o raio que ele, com justiça, lançaria, para proteger o céu, que era seu. Fechou-me a minha amada porta. Eu, com Júpiter, lancei o raio. Desapareceu do meu engenho próprio Júpiter. Ó Júpiter, perdoa-me. Em nada me ajudavam os teus dardos. A porta fechada possui um raio mais poderoso que o teu. As doçuras e a leveza da elegia, que são os meus dardos, eis que de novo as empunhei. Amoleceram palavras suaves à porta endurecida. O canto faz descer os cornos da lua em sangue e chama de volta os cavalos brancos do sol já de partida. A força do canto, estilhaçam-se em pedaços, de goelas estraçalhadas, as serpentes, e as fontes de onde nasceu retorna de volta à água. A força do canto, cederam às portas, e a tranca encaixada nos batentes, apesar de ser de carvalho, foi vencida. Que utilidade teve para mim cantar aqueles, de pés velozes, que podem fazer em meu favor um e outro dos atridas. E aquele que tantos anos perdeu no seu peregrinar, quantos na guerra. E Heitor, merecedor de pranto, arrastado pelos cavalos emônios. Mas, por enaltecer muitas vezes a beleza de uma mulher delicada, é ela mesma que é o poeta se achega, empaga do seu canto. Alto é o preço que é pago. Adeus, nomes ilustres, dos heróis. As vossas graças não são próprias para mim. Inclinai os vossos formosos rostos, ó donzelas, para os meus versos, que o amor rosado me vai ditando. Tu, a quem foi confiada a missão de guardar a tua senhora, ó bagoas, enquanto passo contigo uns assuntos, poucos, mas de interesse, descansa. Vi, ontem, uma jovem a passear naquele pórtico que tem a descendência de Dana-o. De pronto, pois que ela me agradou, enviei-lhe recado e por escrito a cortejei. Respondeu-me de volta, com mão trêmula. Não é possível. E, ao perguntar-lhe por que não é possível, replicou-me o motivo. Que o teu cuidado com a tua senhora é excessivo e penoso. Se tens um pouco de bom senso, ó guarda, acredita em mim, deixa de merecer, o ódio, todo o que receia, assim, alguém, desejaria, antes, ter morrido. O homem dela também não tem grande juízo, pois por que esforçar-se por guardar, uma coisa de onde, mesmo sem proteção, nada desaparece. Mas que ele se renda, desvairado, ao seu amor e esteja convencido de ser casto aquilo que a muitos agrada. Seja lhe dada a ela, com a tua complacência, uma liberdade furtiva. A que a ela lhe deres, que ela te dê a ti. Aceita ser cúmplice. A senhora fica em dívida para com o escravo. Tens medo de ser cúmplice? Podes fingir. Tens medo de ser cúmplice? Podes fingir. Lê cartas a suas consigo. Faz de conta que foi a mãe quem as mandou. Chega alguém desconhecido. Logo depois será um conhecido. Vai visitar uma amiga enferma, que até nem está doente. Pois que a visite, e que os sinais que recolheres confirmem que está doente. Se se demorar, para que uma longa espera não te canse, podes deixar cair a cabeça sobre o peito e tirar um sono. E aquilo que ela possa fazer no templo de Isis, a deusa que aprecia o linho. Não o questiones, nem receis o que faz nas arcadas do teatro. Um cúmplice consegue que lhe sejam dadas benesses sem conta. E, afinal, que trabalho é menos duro do que ficar calado? Gostam dele, e de âmbula na casa e não sente o azorrague. Ele tem poder. Os outros, gente relis, são pisados. Para esconderam as verdadeiras razões, simula falsas, e aquilo que uma só confirma, ambos o confirmam. Quando o homem, com razão, torce o nariz e franzeu sobre o olho, o que a ternura da amada quiser que ele faça, ele assim faz. Mas, entretanto, que ela te lance pragas, por vezes, e finja que chore e te chame carrasco. Tu, em troca, vais contrapor-lhe razões que ela possa, sem perigo, rebater, e a crença na verdade, com falsas acusações a vais eliminar. Assim verás sempre crescer as tuas benesses. Assim verás crescer o teu pé de meia. Faz isso. Em breve tempo serás livre. Vês as cadeias que acorrentam o pescoço aos denunciantes. Um cárcer imundo é o que guarda os corações que não merecem confiança. Busca água na água e tenta agarrar a fruta que lhe foge tântalo. Foi isso que a sua língua tagarela lhe deu. Enquanto vigia as ordens de Juno Monta excessiva guarda a Il, morre antes do tempo, e ela é deusa. Vi eu arrastar as pernas roxas dos grilhões alguém por obra de quem o marido fora forçado a saber do adultério. É mais brando o castigo do que merecia. Foi danosa uma língua pérfida a ambos. Ao marido, doeu-lhe. A mulher sofreu os danos da má fama. Acredita em mim, em nada os enganos são gratos a um marido, e, apesar de ouvir falar neles, a nenhum agradam. Se ele está já morno, deitas a perder a tua denúncia em ouvidos surdos. Se ele ama de verdade, torna-se um desgraçado, graças aos teus serviços. E a culpa, por evidente que seja, não é facilmente que se comprova. Ela cai, com segurança, nas boas graças de quem a julga. Ainda que ele tenha visto, há de acreditar nela que lhe nega e há de condenar os seus olhos e dizer mal de si. Assim que veja o pranto da amada, chorará também e ele dirá. Esse linguarudo há de sofrer o seu castigo. Por que te metes em combate desigual? Depois de perderes, tens a vista o Azorrague, e ela repousa no regaço do juiz. Não é um crime que nos dispomos, não nos juntamos para fazer pasta de venenos, não refuge nas mãos uma espada já desembanhada. O que buscamos é poder, com a tua ajuda, amar em segurança. Mais brando que nossas preces, que é que pode haver? Triste de mim, pois que tu, que nem és homem nem mulher, guardas a minha amada. Tu, que os prazeres partilhados de venenos, não podes conhecê-los. Aquele que primeiro cortou os membros genitais a uma criança, as feridas que fez, ele próprio devia padecê-las. Simpático e condescendente, tu sérias e propício a quem te súplica, se por uma qualquer mulher, te pusesse em brasa o teu amor. Não nasceste para cavalarias, não tens utilidade para a força das armas, não assenta bem em tua mão uma lança guerreira. De tais coisas cuidem os machos. Tu, deixa cair esperanças de virilidade. É com a tua senhora que tens de carregar as tuas bandeiras. Mas, cumula-a, a ela, de atenções, que a sua gratidão se converta em teu favor. Se ela te faltar, que utilidade há de ser a tua? A beleza dela, a idade dela, são ainda propícias a folguedos. Não é merecedora tal formosura de morrer de indolência e abandono. E abandono? Podia ela ter te enganado, embora sejas tido por duro. Não falta eficácia, quando assim o querem os dois. Mas seria melhor consegui-lo com súplicas. É o que te suplico, enquanto tens tempo de empregar bem o teu poder. Não devo atrever-me a defender os meus depravados costumes e a terçar falsas armas em defesa de meus vícios. Confesso, se alguma utilidade tem confessar os pecados. Mas logo depois de confessar, caio, de cabeça perdida, nos meus erros. Odeio e não sou capaz de não desejar o que odeio. Pobre de ti. Aquilo que desejas deixar, com pena ousa carregá-lo. Faltam-me forças e poder para me governar a mim mesmo. Sou arrastado, como proa baldeada pela força das ondas. Não é uma beleza, em especial, que estimula o meu amor. Sem são as razões para eu estar, sempre, a amar. Se há uma que baixa os olhos com recato, deixo-me inflamar, e aquele pudor é para mim uma cilada. Se há outra que é provocante, sou cativado por não ser simplória e por me dar a esperança de ser bem-viva na doçura do leito. Se me pareceu agreste e a imitar as severas sabinas, ela quer, mas, na sua sobranceria, finge, eis o que eu penso. Se és culta, agradas-me pelos teus dotes, tão raros, para exates. Se és rude, agradas-me pela tua própria simplicidade. Há uma que afirma que, ao pé dos meus, são toscos os versos de Calímaco. Pois se lhe agrado, de pronto ela me agrada. Há, também, a que me condena, como poeta, e condena os meus versos. E eu desejaria suportar o peso das coxas daquela que me condena. Uma caminha com elegância, o seu movimento cativa-me. Outra é bronca. Mas poderia tornar-se bem mais elegante no contato com um homem. Esta, porque canta com doçura e com ligeireza faz evoluir a sua voz. Quereria eu dar beijos arrebatados àquela que está a cantar. Estoutra percorre, com a agilidade do polegar, as queixosas cordas. Tão sabedoras mãos, quem não seria capaz de as amar? Aquela tem um rosto aprazível e faz mil movimentos com os seus longos braços. E com elegância e arte bambuleia o peito delicado. Para não falar de mim mesmo, que me deixe tocar por qualquer motivo, coloca-lhe hipólito. Tomar-se é um outro príapo. Tu, por seres tão alongada, em parceiras com as antigas heroínas e és capaz, com o teu corpo, de ocupar o leito inteiro. Esta é elegante na sua pequenez. Por uma e outra sou arrebatado. Ambas, a alta e a pequena, caem bem ao meu desejo. Não é elegante, e vem-me a ideia que elegância poderia acrescentar-se a ele. Está cheia de enfeites, que ela mostra as suas próprias prendas. A ovura da pele há de seduzir-me. Há de seduzir-me a mulher bem rosada. E até em cores baças é prazenteiro o amor. Se tombam, de uma fronte branca como a neve, cabelos negros, Leda fazia-se admirar pela sua negra cabeleira. Se são ruivos, a aurora era prazível pelos seus cabelos cor de açafrão. A todas as histórias o meu amor é capaz de adaptar-se. Uma idade jovem seduz-me. Uma idade mais madura toca-me. Aquela por ter mais beleza de corpo, esta por possuir sabedoria. Enfim, as mulheres que podem apreciar-se em toda a cidade de Roma, a todas elas pode o meu amor abranger. Nenhum amor vale tanto, fora daqui cupido e mais a sua aljava, que tantas vezes seja o meu maior desejo morrer. O meu desejo é morrer, quando me lembro de quanto me enganaste, pobre de mim. Oh mulher nascida para mim eterna desgraça. Para meu engano, não são as tuas cartas que põem a nus teus atos, nem os presentes dados às escondidas indiciam qualquer crime. Oh, oxalá, por mais que te acusasse, não fosse capaz de vencer-te. Oh, oxalá, por mais que te acusasse, não fosse capaz de vencer-te. Triste de mim. Por que é tão firme a causa que sustento? Feliz aquele que assume, com energia, a defesa daquilo que ama, aquele a quem pode a sua amada afirmar, não o fiz. Possui coração de ferro e acalenta em demasia sua dor aquele que demanda, em triunfo sangrento, a derrota da acusada. Eu mesmo vi, triste de mim, quando julgavas que eu dormia, a vossa traição. Apesar do vinho que fora servido, eu estava sóbrio. Muitas coisas vos vi dizer, com trejeitos das sobrancelhas. Nos vossos acenos havia muita conversa. Não se calaram os teus olhos. Palavras foram escritas com o vinho no tampo da mesa, e, nos teus dedos, não deixava de haver algumas letras. Bem reconhece que vossas falas diziam o que não parecia e que o valor das palavras dependia de um código combinado. Já um grupo grande de convivas havia partido e deixado a mesa. Ali ficavam, bem bebidos, um ou outro jovem. Desavergonhados eram os beijos que ali os vi trocar, a língua enleada, isso é para mim evidente, beijos que uma irmã não teria consentido ao irmão decente, mas que teria consentido a amante carinhosa a seu parceiro, beijos que, por certo, fego não daria a Diana, mas que Vênus muitas vezes terá dado ao seu querido Marte. Que estás a fazer? Gritei eu. Para onde levas os prazeres que me pertencem? Vou lançar-te às minhas mãos, a tomar conta dos meus direitos. Tais prazeres são teus, partilhados comigo, são meus, partilhados contigo. Por que é que um terceiro se intromete nos nossos bens? Estas as minhas palavras e mais aquelas que a dor ditou a língua. Mas ela, o rosto denunciou-a e corou de vergonha, tal como o céu tingido pela esposa de Titono se matiza de vermelho ou a donzela quando a contempla o noivo ainda fresco, tal como resplandecem as rosas misturadas no meio dos líris ou a lua, quando é posta em risco com seus cavalos encantados, ou como o marfim assírio que as mulheres da Mione atingem, para que o passar dos anos não o possa tornar amarelo. Esta ou muito semelhante a todas essas era a cor dela. Esta ou muito semelhante a todas essas era a cor dela. E nunca, por acaso, ela foi mais formosa. Punha os olhos no chão. Por os olhos no chão ficava-lhe bem. Tinha tristeza no rosto. A tristeza assentava-lhe bem. Tal como estava, e estava bem cuidado, arrancar-lhe o cabelo foi o que me apeteceu, e atirar-me ao seu rosto delicado. Assim que lhe contemplei a formosura, a força dos meus braços esmoreceu. A minha amada foi defendida pelas suas armas. Eu que, ainda há pouco, estava uma fera, pedi-lhe, suplicante, mais ainda, que não me desse beijos piores. Soltou uma gargalhada, e, do fundo do coração, deu-me beijos espantosos, tais que seriam capazes, de arrancar o tridente a um Júpiter enfurecido. Atormento-me, infeliz, com a ideia de que o outro pudesse ter experimentado beijos tão bons, e queria que eles não tivessem tido este requinte. Estes, porém, eram bem melhores que aqueles que eu havia ensinado, e parecia que se lhes ajuntava um não sei o que de novidade. O prazer foi por demais, e isso é mal. A tua língua, toda inteira, metida dentro dos meus lábios, e a minha acolhida dentro dos teus. E não é apenas isso que me dói. Não é só de tantos beijos juntos que me queixo, embora de tantos beijos juntos eu me queixe. Tudo isso, nunca, a não ser na cama, podia ter sido ensinado. Não sei que enorme preço aquele mestre foi pago. O papagaio, o pássaro de imitação trazido das Índias do Oriente, morreu. Acorriei, em grande bando, aos seus funerais, o pássaros. Acorriei, piedosos seres voadores, e batei no peito com as asas e com rijas garras de lacera e o rosto delicado. A vossa plumagem desfigurada, arrancaia, como se for a cabeleira entristecida. Como se for um longa tuba, ressoiem os vossos cantos. Por pranteares, o Filômela, o crime do tirano Ismário, gastaram-se teus anos nesse pranto. Dá-lhe outro rumo, para os tristes funerais de uma ave rara, imensa, mas já antiga causa do sofrimento por Itis. Vos todos, que equilibrais no ar inconsistente o vosso voo, e tu, em especial, oh Rola, sua amiga, dá largas ao pesar. Foi repleta de uma concórdia sem limites à vossa vida, e manteve-se até o fim uma longa e inquebrável fidelidade. O que foi o jovem da fósse da Paroestes de Argos, isso, enquanto lhe foi consentido, o papagaio, a Rola era para ti. De que te vale, porém, essa lealdade, de que te vale a beleza de uma cor tão rara, de que te vale uma voz engenhosa a multiplicar-se em sonoridades, de que te vale, pois que a ela foste ofertado, terecido aprazível a minha amada. Triste de ti, glória das aves, a verdade é que jazes morto. Podias tu, com tua plumagem, empalidecer as frágeis esmeraldas e agitar teu bico púnico tingido de rubro de açafrão. Não existiu, em toda a terra, ave que melhor imitasse as vozes, tal era a tua perfeição a retorquir, com um som gaguejado. Foste arrebatado pela inveja. Não eram guerras implacáveis que fazias, antes eras um tagarela e um amante da paz e do sossego. Vê bem, as codornizes vivem no meio das suas refregas, e talvez seja por isso que tantas vezes chegam a velhas. Vivias cheio de coisa bem pouca, e, por causa do amor que tinhas à conversa, não era possível haver espaço na tua boca para grandes alimentos. Uma noz era a tua comida, e as dormideiras que provocam o sono, e, para te expulsar a sede, bastava uma gota de água pura. Conserva a vida o abutre vorase, as voltas nos ares, o milhafre, e a chuca, que é quem manda vir a água da chuva. Conserva, também, a vida agralha, odiosa a minerva, afeiçoada às armas. Essa, há de ser a custo, mesmo, que há de morrer, ao cabo de nove gerações. E morreu aquele fala barato, cópia da voz humana, o papagaio, dado em presente e trazido dos confins do mundo. São quase sempre as melhores coisas, que são arrebatadas pelas mãos avaras. Completam os seus anos as mais réis. Os tristes funerais do Filácida, Tercites os viu, e era Jacinza Heitor, ainda em vida dos irmãos. Que hei de dizer dos piedosos votos que formulou por ti, cheia de temor, a tua dona, votos levados por sobre o mar pelo noto tempestuoso. Chegou já o sétimo dia, que não há de ter dia seguinte, e ali estava, diante de ti, a parca, difuso vazio, e, no entanto, não ficaram paralisadas as palavras em tua boca esmorecida, e clamou, ao morrer, a língua, Adeus, Corina. No sopé do Monte Elísio, um bosque de negras azinheiras estende-se, frondoso, e a terra úmida reverdece de relva eterna. Se alguma crença pode haver em lendas, esse é o lugar das aves piedosas, diz-se, onde é vedada a entrada a pássaros de mau agouro. Ali se alimentam, com largueza, os inocentes cisnes e a fênix de vida eterna, por todo sempre uma ave única. Desdobra a ave de Juno, por si mesma, as suas plumagens, e dá beijos à meiga-pomba, o seu macho, que arde em desejo. O papagaio, acolhido no meio deles, nesse lugar frondoso, atraiu as suas palavras às piedosas aves. Os ossos, um túmulo os cobre, um túmulo com a grandeza ajustada ao corpo, onde uma breve lápide mostra um poema à sua medida. Deduz-se do próprio sepulcro, que foi grato à minha dona. A minha voz era douta no falar, mais do que em qualquer ave. Então eu de eu sempre ser réu e fornecer pretexto para novas acusações? Quero vencer. De tanto lutar, estou já farto. Se olho para o cimo do teatro revestido a mármore, escolhas, de entre muitos véus, razões para inquietação. Se uma dama resplandecente me olha com rosto silencioso, acusas-me de haver no rosto mensagens silenciosas. Se enalteci alguma, atiraste, de unhas desgraçadas, ao meu cabelo. Se acuso, estou a esconder uma falta minha, é o que pensas. Se tenho boa cor, dizes, até, que é por não ligar para ti, se a tenho má, que ando a morrer de amores por outra. Gostaria eu de ter consciência de uma qualquer falta. Os que merecem castigo de bom grado padecem. Agora, acusas-me sem razão ao acaso, e, porque em tudo acreditas, em vão, tu mesma impedes a tua raiva de ter algum valor. Vê como pobre asno de longas orelhas e bem triste sina, por muito que o queiram amestrar a golpes de chicote, é devagar que caminha. Eis que me apontas um novo crime. Se passe de, tão perfeita arranjar-te, acusam-me de, com ela, ter manchado o leito da sua senhora. Valham-me os deuses. Que prazer teria eu, se tivesse desejo de te enganar, em amante tão vio e de condição desprezível. Que homem livre havia de querer manter casos de amor com uma criada e abraçar-se a um corpo dilacerado pelo Azorrague. Além disso, ela tem por função arranjar-te o cabelo e, graças à habilidade de suas mãos, é uma criada que te é muito grata. Então iria eu cortejar uma criada que te é fiel? Que resultado teria, a não ser ser rejeitado e, ao mesmo tempo, denunciado? Juro por Vênus e pelo arco do menino voador que não sou culpado do crime de que me acusas. Tu, perfeita a arranjar o cabelo de mil maneiras, ó se passe-te, digna de pentear, apenas, as deusas, e que me foi dado saber, em prazeres furtivos, que não és nada bronca, jeitosa, por certo, para a tua dona, mas mais jeitosa para mim, quem foi que denunciou a nossa parceria de corpo? Onde é que Corina se deu conta dos teus amores? Porventura fui eu que corei. Porventura deixei cair alguma palavra e dei sinais que denunciaram nosso amor furtivo? Pelo contrário, se alguém fosse capaz de trair com uma criada, não defendia que esse não devia ter grande juízo. O guerreiro da Tessala ardeu de amores pela formosura de Briseida. Uma escrava sacerdotisa de Febo foi objeto do amor do rei de Micenas. E eu não sou o mais importante que o filho de Tântalo, nem mais importante que Aquiles. O que ficava bem aos reis, por que hei de eu considerá-lo uma vergonha? Quando ela fixou em te os olhos furiosos, eu bem vi que todo teu rosto corou. Mas eu, se é que, por acaso, te lembras, com maior presença de espírito, invoquei o grande poder divino de Vênus como testemunha. Tu, ó Deusa, Tu, ordena que as falsas juras do meu coração as levem por sobre o mar de Carpatos os quentes notos. Por tais serviços, compensa-me com doce paga. Dormir hoje, ó se passe de de pele morena, contigo. Por que recusas, ó ingrata, e finges um novo pavor? Ter feito serviço a um de teus senhores, isso basta. E, se estás doida e recusas, serei eu a denunciar e confessar o que se passou. Irei desvendar a minha culpa, e em que lugar estive contigo e quantas vezes, ó se passe de, eis o que vou contar a tua dona e quanto experimentamos e o que experimentamos. Ah, tu, que nunca estás indignado comigo quanto baste, ó cupido, tu, que vives, indolente, no meu coração, ó menino, por que me feres, a mim, um soldado que nunca abandonou teus estandartes, e sofra os teus golpes no meu próprio campo. E sofra os teus golpes no meu próprio campo. Por que quem mata a chama aos teus amigos e o escravo o teu arco? Maior glória seria vencer quem resiste. E então? O herói amônio, aquele que abateu com sua lança, não veio, mais tarde, em socorro daquele que trespassara, com a ajuda da cura? O caçador persegue os animais que lhe fogem, depois de os capturar, deixa-os, e busca sempre mais que aqueles que encontrou. Nós, um povo a te dedicado, é que padecemos os teus golpes, e o teu braço indolente desiste diante do inimigo que lhe opõe resistência. De que te serve desferir as tuas setas pontiagudas contra ossos descarnados? Os meus ossos, foi o amor que os descarnou. Tantos são os homens sem amor, tantas as mulheres sem amor. Era daí que tinha de nascer, com grande glória, o teu triunfo. Roma, se não desencadeasse as suas forças contra a vastidão do universo, estaria, ainda agora, coberta de choupanas de como. Cansado do combate, acolhe-se o soldado aos campos que lhe couberam em paga. Liberto das suas amarras, o cavalo lança-se para os bosques, longos arsenais abrigam os navios recolhidos à terra, e a vara que não tem perigo, reclama ao gladiador, depois de depor a espada. Também eu, que tantas vezes servia o amor de minha amada, era tempo de me retirar e de viver em paz. B. Vive e põe de parte o amor. Se algum Deus me disser, e de cair em súplicas diante dele, a tal ponto a mulher é um doce mal. Quando o cansaço se apodera de mim e minha alma, se desvanece o fogo da paixão. Sou tomado por não sei que turbilhão de tristeza no meu coração. Tal como o cavalo de boca bem rija arrebata para o abismo o seu dono, que em vão lhe puxa freio coberto de espuma, tal como, de súbito, há um barco já à beira de tocar terra e atingir o porto, um golpe de vento o arrebata para o alto mar, assim me arrasta, tantas vezes, o sopro incerto de cupido, e as suas setas, que bem conheço, as empunha, de novo, o amor de pele rosada. Dispara, o menino. Depus as armas e estou ao teu dispor, de peito descoberto. Aqui tens onde usar a tua força, aqui a tua mão pode agir, para que, como se foram mandadas, se encaminham já, espontaneamente, tuas setas, ao pé de mim, mal conhecem elas a sua aljava. Infeliz todo aquele que consegue descansar a noite inteira, e chama o sono um prêmio de valor. Louco! Que é o sono se não a imagem gélida da morte? Os fados hão de dar-te longo tempo para repouso. A mim, que me tragam, apenas, na ilusão as palavras de uma amante enganosa, na esperança, por certo, e de alimentar prazeres sem conta, quer ela me sussurre meiguices, quer pragas lance contra mim, muitas vezes da minha amada e de eu desfrutar, muitas vezes escorraçado e de ser. Se Marte é incerto, é graças a ti, ó cupido, seu enteado, que o é, e é levado por teu exemplo que o padrasto vai brandindo suas armas. Tu és ligeiro e muito mais catavento que tuas asas, e o prazer, tu das e tu negas, com incerta confiança. Se, no entanto, com tua formosa mãe, das ouvidos a quem te suplica, toma conta do teu reino e não o deixes ao abandono em meu coração. Junte-se a esse reino a turba, por demais inconstante, das mulheres. Assim, por ambos os povos, vais devir a ser vinerado. Tu, ó grecino, tu, de verdade, afirmavas-me, lembro-me bem, que não era possível alguém, ao mesmo tempo, amar duas mulheres. Que não era possível alguém, ao mesmo tempo, amar duas mulheres. Por tua causa, deixei-me surpreender, por tua causa, fui apanhado desprotegido. Eis que passo pela vergonha de duas mulheres, ao mesmo tempo, amar. Uma e outra são formosas, esmeram-se ambas na elegância. Nas artes, tenho dúvidas se tem esta, se aquela primazia. Aquela é mais formosa do que esta, esta é, também, mais formosa que aquela. Ora me agrada mais esta, ora mais me agrada aquela. Balançam, como uma barcaça sacudida por ventos desencontrados e trazem-me partido ao meio um e outro amor. Porque dobra sem fim, ó ericina, os meus tormentos, não era já bastante, para meu cuidado, uma mulher? Porque acrescentas folhas às árvores, porque estrelas ao céu já repleto, porque aos abismos do mar mais força de águas. Mas antes isto do que ficar morto sem amor. Que aos meus inimigos caia em sorte uma vida austera. Que aos meus inimigos caia em sorte dormir em quarto vazio e estender o corpo, com largueza, no meio do leito. Mas a mim, que a crueldade do amor me arranque a apatia do sono, e sobre o meu leito não seja o único peso. A mim, que me esgote, sem que ninguém o impeça, a minha amada, se é que uma só é capaz de tanto, se uma só é pouco, então duas. Hei de ter forças para isso. O meu corpo é elegante, mas não sem vigor. É de peso e não de nervo que o meu corpo precisa. Ao corpo, dar-lhe a força e sustento o próprio prazer. Decepção, nunca teve, em tarefa alguma, mulher minha. Muitas vezes eu consumi no prazer toda noite, de manhã, estava pronto e de corpo robustecido. Feliz aquele a quem os combates de Vênus deixam exaustos. Queiram os deuses que seja essa a causa da minha morte. Ofereça peito firme às lanças do inimigo soldado e compre, com sangue, nome eterno. Busque o avarento riqueza e as águas do mar que tiver cansado de tanto açúcar, que as beba, em meio do naufrágio, com sua boca perjura. A mim, que me caiba em sorte, desfalecer nos movimentos de Vênus, quando a morte chegar, e possa eu extinguir-me em meio da função. Quando a morte chegar, e possa eu extinguir-me em meio da função. E haja alguém que proclame, entre lágrimas, nos meus funerais. Essa foi uma morte de acordo com a tua vida. O primeiro a ensinar o funesto caminho por sobre as ondas espantadas do mar, foi o pinheiro cortado no cimo do monte de Pélion. Por entre os rochedos, dispostos frente a frente, carregou ele, a aventura, o carneiro que a lã de ouro tornava vistoso. Oh, oxalá, para ninguém agitar com os remos à vestidão do mar, a nau de Argus tivesse sido destroçada e bebido as águas funestas. Eis que foge ao leito que bem conhece aos pinates, seus companheiros, Corine se apronta a partir por tais caminhos traiçoeiros. Por que é que, por tua causa, triste de mim, hei de temer os zéferos e os euros, e o gélido bórias e o noto, que não é gélido? Não há de, ali, admirar cidades, não há de admirar bosques. Uma só é a forma azulada do mar imenso, nem possui o meio do ponto conchas delicadas ou seixos coloridos. É ele que atrasa a marcha na praia cheia de água. Deixai na praia pegadas dos vossos pés cor de mármore, ou mulheres, eis o que é seguro, o resto é caminho de cegueira. Que outros vos contêm os combates com os ventos, as águas ensombradas por Sila, as ensombradas por Carigdes, os pênidos com que se erguem, ameaçadores, os montes seralmios, a enseada onde se escondem as duas cirtes, a grande e a pequena. Tudo isto, que outros vos contêm, aquilo que cada um disser, acredita aí, a quem acredita nenhuma tormenta danosa. A tarde demais se olha para a terra, quando se soltaram amarras e o barco recurvo avança já no mar imenso, quando o navegante se apavora, angustiado, diante de ventos contrários, e tão perto vê a morte como vê a água. E, se tritão encapilar as ondas agitadas, então, nenhum pingo de cor haverá no teu rosto. Então, poderás invocar os astros, da raça da fecunda Leda, e dizer, feliz aquele a quem a terra vai conservando. É bem mais seguro aquecer o leito, ler livros, fazer vibrar com os dedos a lira da trácia. Mas se as minhas palavras as tornavam-as a força da tempestade, ao menos Galateia, seja favorável à tua barca. Será culpa vós a morte, assim, desta mulher, ó Deusas Nereides, o pai das Nereides. Parte comigo na lembrança, para voltares com o vento propício, que uma brisa mais forte faça inchar as tuas velas. Então, que o grande Nereu encaminhe o mar para estas praias, que para que se voltem os ventos, que para que traga o euro às águas. Roga tu mesma que os zéferos, apenas, caíam sobre as tuas velas, e tu mesma, com teus braços, manobra as velas inchadas. Serei eu o primeiro a avistar da praia proa conhecida e a proclamar, aquela traz os meus deuses. Hei de tomar-te nos ombros e muitos beijos, à toa, de te hei de colher, em penhor do teu regresso, há de tombar a vítima que prometi, e, a maneira de leito, diante de nós se estenderá o macio areal, e um qualquer monte de areia, há de fazer às vezes de mesa. Ali, depois de servido o vinho, muitas coisas me vais contar, como o teu navio esteve quase a ser devorado pelas ondas, e que, ao caminhares para mim, não temias o passar da noite com seus pavores, nem a força tempestuosa dos notos. Tudo hei de ter por verdadeiro, por muito fingido que seja, porque não hei de eu sentir-me reconfortado com o resultado do meu desejo. Esse dia, que a mais brilhante das estrelas no cimo do firmamento, Lúcifer, o traga, tão cedo quanto possível, nos seus cavalos lançados a galope. Colocai-vos em volta da minha fronte, ó louros da vitória. Venci, eis que Corina está nos meus braços, ela, a quem o marido, a quem um guarda, a quem a força de uma janela e tantos inimigos, vigiavam, para que não fosse possível, por quaisquer artes, conquistá-la. Essa é uma vitória merecedora de especial celebração de triunfo, aquela em que a presa, seja ela o que for, não envolve sangue. Não foram humildes muralhas, não foi uma cidade cercada de estreitos, fossos, mas sim a minha amada que foi conquistada pela minha ação. Quando caiu Pérgamo, devastada por dois lustros de guerra, de tamanho feito, que parte de glória cabe aos atridas. Mas a minha glória tem um lugar à parte, e nada tem em comum com os soldados, e nenhum outro possui este título de honra. Foi como general, foi como soldado que avancei para alcançar este desejo. Eu mesmo fui cavaleiro, eu mesmo fui infante, eu mesmo portai estandarte. E não misturou a fortuna ao acaso nas minhas façanhas. Aqui estás, ó triunfo, nascido do meu cuidado. E não é nova a causa da minha guerra. Se não for a raptada filha de Tíndaro, haveria, ainda, paz entre Europa e Ásia. Foi uma mulher que, aos selvagens láctas e ao povo de dupla forma, os conduziu às armas, depois de lhes ter sido servido vinho puro. Foi uma mulher que aos troianos, uma vez mais, os levou a desencadear. Guerras terríveis contra o teu reino, ó latino. Foi a mulher que, contra os romanos, ainda então a cidade acabará de nascer. Lançou seus sogros e lhes deu armas temíveis. Vi o touros a combaterem por uma esposa elva como a neve. E a vitela, que a tudo assistia, ela mesma lhes dava coragem. A mim, também, como a muitos, mas a mim sem mortandade alguma, foi cupido. Cupido. Quem me ordenou que fizesse avançar as bandeiras do seu exército? Desde que, na sua insensatez, vai destruindo o peso que carrega no ventre inchado. Jas, em risco de vida, Corina, prostrada por padecimentos. Por se ter posto, a minha revelia, em tamanho perigo, ela é, sem dúvida, merecedora da minha fúria. A fúria, porém, cai por terra, ante a força do medo. Mas a verdade é que era de mim que estava grávida, ou, pelo menos, assim creio, teno, basta às vezes, na conta de certo que é, apenas, possível. Ó Isis, do que hábitas paritônio e os campos fecundos de Canopo, e Memphis e Faros, o país das palmeiras, e as terras por onde a corrente do Nilo, ao descer na vestidão do seu leito, se lança, através de sete portas, nas águas do mar. Pelo teu cistro eu suplico, pelo rosto assustador de Anubis, assim o piedoso Osiris tenha sempre em apreço os teus rituais, e a serpente, preguiçosa, deslize em volta das oferendas, e siga em tua companhia, no cortejo solene, apis, com seus chifres, volta para que o teu olhar, na pessoa de um, tem compaixão de dois. É que tu darás a vida a minha amada, ela dá-lhe a mim. Muitas vezes, devotada a ti, tomou ela lugar, nos dias determinados, onde a comunidade gaulesa atinge o louro que te ornamenta, e tu, compadecida das mulheres, que padecem no seu ventre, e a quem o peso que abrigam, torna o corpo lento e largo, mostra tua doçura, e acolhe as minhas preces, ó elitia. Ela é merecedora de que seja tua vontade, ela obter as tuas graças. Eu mesmo, de branco trajado, hei de oferecer-te, em teus altares, o fumo do incenso, eu mesmo hei de depor a teus pés oferendas votivas, e acrescentar-lhes uma legenda, de nazão, pela salvação de Corina. Tu, cria, ao menos, a ocasião para esta legenda e estas oferendas. Sem meio de tamanho temor, porém, é consentido dar um conselho, que te chegue, já, ter travado esta batalha. De que serve viverem as mulheres no descanso, à margem da guerra, e não seguirem, revestidas de escudos, atrás de tropas ameaçadoras, se, mesmo sem obedecerem a Marte, padecem os golpes de suas próprias setas, e contra o seu próprio destino impunham cegas armas. Aquela que primeiro determinou arrancar, disse suas delicadas crias, era merecedora de sucumbir nessa batalha que escolheu. Pois, para teu ventre não conhecer o defeito das rugas, há de ali ficar espalhado o areal de teu mal fadado combate. Se as mães de outrora provessem a mesma usança, teria a raça dos homens desaparecido, por força desse vício, e aquele que uma segunda vez, lançou pedras no mundo vazio, origem da nossa raça, bem podíamos procurá-lo. Quem houvera de esmagar o poder de Príamo, se a deusa das águas, Tétis, tivesse recusado suportar o peso que trazia? Se Ilha se negasse a acolher os gêmeos em seu ventre preenhe, teria ficado pelo caminho fundador da cidade senhora do mundo. Se Vênus, quando grávida, tivesse posto em risco Enéas no seu ventre, órfã de Césares teria ficado à terra. E até tu, muito embora pudesses nascer, em tua formosura, terias perecido, se tua mãe tivesse ousado a mesma façanha que tu. Mesmo eu, apesar de ser bem melhor para mim morrer no amor, não teria visto a luz de um só dia, se a minha mãe me recusasse. Porque dais cabo da videira carregada de uvas em crescimento porque dais cabo da videira carregada de uvas em crescimento e arrancas, com mão cruel, a fruta ainda verde. Que as coisas caiam por si, quando maduras, depois de nascerem, deixas crescer. Não é paga de somenos para tão curta espera a vida. As vossas entranhas, porque as escavais, nelas mergulhando esses ferros e aqueles que ainda não nasceram lhe servis venenos. A filha do rei da co-olpida, salpicada do sangue dos filhos, acusam-na e choram ites, morto às mãos de sua mãe. Foram ambas mães tenebrosas, mas ambas tinham razões bem penosas para se vingarem dos maridos com o sacrifício do sangue que aos dois era comum. Dizei-me, que tereu, que jazão vos provoca, a ponto de massacrar o vosso corpo com mão angustiada? Isso, nem as fêmeas dos tigres o fizeram nas grutas da Armênia, nem a Lioa ousou destruir as suas crias, mas fazem-no mulheres delicadas, embora não impunemente. Muitas vezes, aquela que os seus mata no seu ventre, ela mesma acaba por morrer. Ela mesma acaba por morrer elevada a pira, de cabelos desgrenhados, e clamam bem feito. Todos quantos a veem. Mas que estas palavras se dissipem nas brisas do ar, e nenhuma força tenham os meus presságios. Deuses propícios. Concedê-lhe que possa errar, uma primeira vez, sem risco. Tanto me basta, seja, apenas, uma segunda falta a sofrer o castigo. Anel, tu, que estás para cingir o dedo de tão formosa donzela, no qual nada mais há de valor, se não o amor de quem o dá, faz o teu caminho de oferenda aprazível. Acolhido por ela com alegria, que de pronto te coloque nos seus dedos. Tão bem lhe fiques a ela como ela fica bem a mim, e a seu dedo, com tua argola ajustada, possas, sem desprazer, singilo. Feliz de ti, o anel, pois de ti se vai ocupar a minha amada. Feliz de ti, o anel, pois de ti se vai ocupar a minha amada. Tenho já inveja, pobre de mim, das prendas que dou. Oh, oxalá pudesse eu, de repente, converter-me na minha prenda, por ação das artes da eia ou do velho de Cárpatos. Então, se eu desejar tocar os seios de minha amada, e que a mão esquerda deslize por sob a túnica, deixar-me e tombar do dedo, por mais justo e preso que esteja, e assim solto, por artes mágicas, dentro das pregas do manto e de cair. Eu mesmo, para poder selar as mensagens, onde se guardam segredos, sem que um selo rijo e seco venha a raspar a cera, e de tocar, primeiro, a boca da minha formosa amada, que eu não tenha, ao menos, de selar mensagens de que venha a padecer. Se me tirares, para me pôr a bom recato, negar-me e a sair, e hei de apertar mais a argola, para ficar colado a teu dedo. Que nunca venha a ser para ti, ou minha vida, motivo de vergonha, ou uma carga que o dedo delicado se recuse a suportar. Leva-me quando mergulhares o corpo em água quente, e aceita os danos provocados pela água a correr por sob o selo. Mas, acredito eu, diante da tua nudez, o meu membro erguer-se-á de prazer, e hei de cumprir, na pessoa daquele anel, as funções de um homem. Vãs esperanças, porque as acalento eu. Põe-te a caminho, prenda-se em valor, que ela sinta que, contigo, lhe é garantida lealdade. Vivo, agora, em Sumona, uma das três partes das terras pelígneas. É uma pequena região, mas saudável, graças às águas que a regam. Embora o Sol, com a aproximação do seu astro, faça creptar a Terra, e brilhe, com intensidade, a constelação do Cão de Hicário, os campos pelígnios, são atravessados por veios de água e reverdece, no solo macio, abundância de relva. E reverdece, no solo macio, abundância de relva. A Terra é fértil nos dons de seres e mais fértil, ainda, em uvas, produzem, também, os campos de solo ligeiro à árvore de palas, com suas bagas. E, graças aos ribeiros, que correm pelo meio das ervas que vão crescendo, um tapete de relva cobre a terra encharcada. Mas está longe o fogo que me consome. Enganem-me numa palavra. É a que me incendeia em chamas que está distante. As chamas, tenho-as ali. Não, se me pusessem no meio de Polux e Castor, viver lá para as bandas do céu senti, isso eu não quereria. Que padeçam aflições no sepulcro e lhes pese a terra malvada aqueles que, pela primeira vez, atravessaram o mundo em longas viagens. Ou tivessem ordenado que seguissem, na companhia dos jovens, suas amadas. Se é que era preciso atravessar a terra em longas viagens. Então, se eu percorresse, transido de frio, os altos ventosos, desde que estivesse com a minha dama, suave me seria a jornada. Com a minha dama, ousaria eu desbravar as cirtes da Líbia e confiar as velas ao sopro dos notos traiçoeiros. Não havia de temer os monstros que uivam abaixo do ventre da virgem nem as vossas enseadas, ó cabo de malha, tão cheio de sinuosidades. Nem caribdes, que, empanturrada dos navios que levou ao naufrágio, deita fora as águas e de novo as engole, depois de as ter deitado fora. E se o poder dos ventos de Netono acaba por vencer, e as ondas arrebatarem os deuses que vierem em meu socorro, tu, apoia sobre os meus ombros teus braços da cor da neve. Eu no meu corpo carregarei, com prazer, tão doce peso. Muitas vezes, em busca de Ero, transpuser as águas a nada o seu jovem. Agora, era, ainda, a nada o que as transpunha, mas era cega a essa via. Eu, senti, embora a terra, que a vinha faz tão trabalhosa, me detenha, embora os campos nadem em correntes de água, e o camponês chame para dentro de seus canais a água que vai correndo, e a brisa fresca acaricie a folhagem das árvores. Não me parece que hábito as saudáveis planuras pelígnias, nem a terra natal nem os campos paternos. Antes, a sítia e os selvagens silícios e os verdejantes britânicos e as penédias que se tingem do vermelho do sangue de Prometeu. O humeiro ama a videira. Não deixe a videira, humeiro, porque tenho eu de separar-me, tantas vezes, da minha amada. Mas tinhas-me jurado, a mim, que sempre havias de acompanhar-me, por mim e pelos teus olhos, que são as minhas estrelas. As juras das mulheres, porém, são mais ligeiras que as folhas caducas e vãs, por onde lhes apetece as levam o vento e as ondas do mar. Mas se algum cuidado tens ainda por mim, a quem abandonaste, começa por juntar ações às tuas promessas e um carro ligeiro a cavalos que tão cedo quanto possível o levem. E tu mesma usa o chicote nas suas crinas soltas ao vento. Mas vós, por onde ela passar, o altas colinas, vergaivos e tornaivos, por entre vales sinuosos, um caminho fácil. Se alguém houver que julgue que é vergonha ser escravo de mulher, com ele por juiz me deixarei convencer de que sou um tipo vergonhoso, seja eu, embora, infame, desde que com menos ardor me inflame aquela que reina sobre páfos e sobre citéria, batida pelas ondas. Oxalá eu fosse presa, até, de mulher meiga, pois presa haveria de ser de mulher formosa. Dá a beleza ânimo, de uma beleza violenta é o que Corina é. Triste de mim. Por que ela tão bem conhecida de si mesma? E, sem dúvida, a imagem do espelho que vai buscar a sua soberba, e não é senão depois de arranjada que a ele se contempla. Não, se a tua beleza te dá poder a mais sobre tudo, ó beleza nascida para te assinureares dos meus olhos, nem por isso deives comparar-me a te desprezar-me, nem por isso deives comparar-me a te desprezar-me. Aos grandes, é consentido ajustarem-se aos mais fracos. Diz-se que a ninfa Calypso, cativa de amor por um mortal, mantinha preso o homem que a rejeitava. Julga-se que uma nereide do mar se deitava com o rei Daftia e Egeria com o justo Numa. Vênus é esposa de Vulcano, embora, quando deixa a sua bigorna, ele coxeia sem jeito e tenha pernas tortas. Até mesmo este tipo de verso é desequilibrado, mas, contudo, em parceira bem o verso heróico com outro mais curto. Também tu, ou minha luz, aceita-me, seja com que regras for. Há de ficar-te bem, na praça pública, ser isto a impor as regras. Não serei para ti motivo de censura nem causa para te alegrares de me por andar. Este amor não te dará motivo para me renegares. Tenho por grande patrimônio versos afortunados, e muitas foram as que quiseram, graças a mim, alcançar fama. Conhecia uma que espalhou por toda a parte que era Corina, para que assim fosse, o que não quis ela dar-me. Mas nem correm nas mesmas margens rios diferentes, o erotas, de águas frias, e o pó, landeado de chorupos, nem nenhuma outra, a não seres tu, há de ser cantada nos meus livros. Ao meu engenho, só tu has de servir-lhe de motivo. Enquanto estendes o teu canto até a cólera de Aquiles e fazes envergarem as primeiras armas guerreiros sujeitos a juramento, eu, o Máser, descanso à sombra pachorrenta de Vênus, e a doçura do amor quebra-me o atrevimento a grandes temas. Muitas vezes eu disse à minha amada, vai-te embora, de uma vez. E logo ela se aconchegou no meu colo. Muitas vezes eu lhe disse, tenho vergonha. E ela a custo segurou as lágrimas, e respondeu, é a mim, pobre de mim, que tens já vergonha de amar? E lançou, em volta de meu pescoço, os braços e mil beijos me deu, que são a minha perdição. Deixo-me vencer, e o meu engenho é chamado para longe das armas, que havia escolhido, e feitos alcançados em casa e os meus combates, eis o que canto. Mas tomei em mãos o cetro, e, com zelo, a minha tragédia foi avançando e, para uma tal obra, estava eu mais que pronto. Riu-se o amor do meu manto de tragédia e dos coturnos assim traçados e do cetro tão apresse empunhado por mão de particular. Até mesmo daí me desviou a majestade de uma dama perversa, e sobre o poeta de coturno acaba por triunfar o amor. Já que é isso que me é consentido, que eu professe as artes meigas do amor, pobre de mim, os meus próprios preceitos me atormentam. Ou uma carta para Penélope enviar a Ulisses, isso é o que hei de escrever, e as tuas lágrimas, o Filis, por teres sido abandonada, e cartas para lerem Paris e Macarel e outra para ler o mal agradecido Jasão, e o pai de Hipólito e Hipólito, e as palavras que é infelizdido, de espada em punho, há de proferir e as que há de proferir a poeta de Lesbos, a dedilhar a lira da Onia. Com depressa retornou de uma volta pelo mundo inteiro o meu caro Sabino, e trouxe ele mesmo as respostas, escritas em lugares vários. Penélope, radiante, reconheceu o selo de Ulisses, leu a resposta escrita por seu querido Hipólito a madrasta, já o piedoso Enéas respondeu a infeliz Elissa, e as palavras que filhos há de ler, se ainda for viva, ali estão. Triste a carta que chega a Epsípoli, mandada por Jasão, e a de oferecer a Febo a lira que lhe prometera poeta de Lesbos, assim amada. E tu, o Máser, se tanto for seguro a um poeta que canta a glória das armas, não deixes em silêncio, em meio das lides de Marte, o amor da cor do ouro, e ali estapares e a sua amante, traição tão famosa, e laudâmia, acompanhar na morte o seu homem. Se bem te conheço, não é de bom grado que cantas a guerra, e do teu campo tu passas para o meu. Se não tens precisão, por ti, de vigiar a tua amada, o meu doido, trata de a vigiar, ao menos, por mim, para que eu com mais força a deseje. O que é com sentido não dá prazer, o que não é com sentido com mais calor inflama, tem coração de ferro aquele que ama o que o outro consente. Alimentemos a esperança na justa medida do receio, nós, os amantes, e que a eventual rejeição dê lugar ao desejo. que vantagens me traz aquela que jamais cuida de praticar engano? Não. Aquilo que em tempo algum possa magoar-me, nenhum amor lhe teno. Bem viu em mim esse vício Corina, com suas manhas, e as artes com que posso ser caçado, ela bem as conhece. Ah, quantas vezes me mentiu, inventando dores de cabeça, quando nada tinha, e me ordenou que fosse embora, de passos hesitantes e vagarosos. Ah, quantas vezes se fingiu culpada, tanto quanto a uma inocente era consentido, e se deu ares de ter cometido atos danosos. Assim, depois de me ter acorrentado e reacendido as chamas mortiças, de novo estava ao meu lado e aberta ao meu desejo. Que meiguices, que palavras doces ela inventava. E beijos, deuses do alto, que beijos e quantos ela me dava. Tu, também, que, ainda agora, arrebataste os meus olhos, muitas vezes receias ciladas, muitas vezes, quando cortejada, recusa e deixa-me estendido diante de tua porta, na soleira, a padecer o frio e a geada de uma longa noite. Assim, enrijece o meu amor e vai amadurecendo para longos anos. É isto que me apraz, é este o sustento do meu coração. Um amor cheio e fácil demais converte-se, para mim, em tédio tal como a comida doce no estômago, faz-me mal. Se nunca uma torre de bronze tivesse encarcerado Danaí, Danaí, não a teria Júpiter feito mãe. Quando Juno monta guarda-aí-o, convertida em Bezerra, tornou-se ela mais aprazível do que antes fora Júpiter. Por ser consentido e fácil, quem assim o desejar, colhe da árvore a folhagem e beba, do rio imenso, da água. Toda que quiser reinar por longo tempo, iluda o seu amante. Desgraçado de mim. Não venha eu mesmo a ser vítima dos meus conselhos. Aconteça o que acontecer, a facilidade faz-me mal. Do que me persegue eu fujo. O que me foge, isso eu persigo. Mas tu, que vives tão seguro da tua formosa amada, começa, logo ao cair da noite, a fechar as portas. Começa a indagar quem tantas vezes bate furtivamente a tua porta, porque ladram, no silêncio da noite, os cães, que tabuinhas leva e traz, a fadigada, a criada, porque tantas vezes ela se deita no leito sem companhia. Que este cuidado te roa, de quando em vez, as entranhas e dê lugar e pretexto aos meus ardis. É bem capaz de roubar a areia da praia deserta todo aquele que é capaz de amar a mulher de um pateta. Desde já eu te advirto, se tu não começas a montar guarda a tua amada, começa ela a deixar de ser minha. Muito e por longo tempo eu padeci, tive, muitas vezes, esperança de que, apesar de boa guarda montares, eu boas razões te daria para o fazeres. É sossegado e suportas o que marido algum deve suportar. Para mim, porém, se for concedido, é o fim do amor. Quer dizer que terei a infelicidade de jamais me ser vedado avançar e as minhas noites não hão de ter o perigo de qualquer vingança? Nada terei a temer? Dormirei o meu sono sem qualquer suspiro? Nada há de fazer que seja justa causa para te desejar a morte? Que hei de eu fazer com o marido brando, com o marido alcoviteiro? Com o vício dele, dá-lhe cabo do meu prazer. Por que não procuras outro, a quem tamanha tolerância dê gosto? Se te apraz que eu seja teu rival, impede-o.